A viagem de uma mulher da capital mineira à cidade de Padre Paraíso, no Vale do Jequitinhonha, foi interrompida na BR-116, em Teoflotone. A gente mostrou esse caso ontem aqui no BG, né? É, com a suspeita, tá vendo essa foto aí? Olha, as imagens. É, a suspeita de 26 anos, né? Com ela, a Polícia Militar apreendeu sete barras de maconha e o repórter Fantoni Peço traz a reportagem completa aqui. Pode balançar. Hashtag paz. Essa pode ser uma das pistas de onde as sete barras de maconha saíram. Segundo o Militar, elas estavam em poder de uma jovem de 26 anos. Ela viajava de Belo Horizonte a Padre Paraíso, no Vale do Jequitinhonha. Durante a abordagem desse ônibus aí, uma pessoa aí do sexo feminino acabou sendo presa e sete barras de maconha foram apreendidas, tirando esse material de circulação, material esse que tinha destino aí à cidade de Padre Paraíso. As barras de maconha com peso estimado em 5 quilos estavam escondidas nessa bolsa. A mulher que a transportava tem passagens pela polícia. O companheiro dela está preso também por tráfico de drogas, diz o Militar. Essa moça, ela já tem outros envolvimentos aí, pelo que a gente pôde constatar. Ela tem um relacionamento conjugal de uma pessoa também que está presa e os outros envolvimentos dela de tráfico de drogas é no sentido de levar ou tentar introduzir drogas nesse presídio lá em Montes Claro, onde o então cônjuge dela está preso. Essa foi a 15ª ação de combate ao tráfico de drogas realizada pela Polícia Militar Rodoviária de Teoflotone esse ano. As apreensões já chegam a quase 100 quilos com prisão de pessoas envolvidas na atividade ilegal. A polícia diz que a mulher não quis informar a origem ou para quem iria entregar a maconha. E de imediato aí, assim que a gente achou o material aí, ela assumiu a propriedade, embora a gente acredite que esse material aí ela pudesse estar transportando para alguém de paraíso. As ações de combate ao tráfico de drogas nas rodovias da região terão continuidade, segundo o tenente Arna Pabllo. Nós estaremos aí ao longo do ano desenvolvendo diversas outras ações aí em conjunto, como foi a ação em conjunto dessa vez, né? O pessoal aí do 19º Batalhão, o pessoal da madrugada aí, são nossos parceiros. E assim, é imprescindível aí a participação deles, bem como aí de toda a comunidade ordeira e da imprensa. E todas as informações que chegar aí ao amplo da Polícia Militar Rodoviária, a gente vai estar checando. E toda vez que a gente puder agregar aí forças aí para estar combatendo o crime, isso é de muito bom tom e gera efeitos muito positivos aí para a segurança pública. Com certeza, né? O trabalho da segurança pública aí velando pela ordem.